Zufa, bebidas e conveniência é a nova sensação de Joinville e veio pra ficar com uma infinidade de cervejas importadas e também nacionais artesanais. Gente, é uma variedade que eu tenho certeza que você vai adorar esta loja. Sabe aquela cervejinha gostosa que você gosta de apreciar no domingo, que acompanha um churrasco bom demais, um descanso? Com certeza você adora este domingão. Marcelo, é realmente uma variedade, são 300 rótulos de cerveja que vocês trabalham aqui na Zufa, não é mesmo? Isso mesmo, em torno de 300 rótulos de cerveja. Nós temos cervejas artesanais brasileiras e as importadas também. É uma grande variedade, tem muita coisa pra você estar procurando uma cerveja diferente, uma coisa gostosa pra tomar com a namorada, com a esposa, muita coisa boa. Com certeza. Então tem cervejas nacionais artesanais e também aquelas cervejas importadas que você adora. E o melhor de tudo é que aqui na Zufa, Marcelo, estava me contando que é tudo geladinho, ou seja, você chega aqui, quer tomar aquela cervejinha de imediato, já tem aquelas mesas postas ali fora, ou então quer levar pra casa, quer levar pra uma festa, tem a cerveja gelada, também tem uísque, tem outras bebidas que vocês trabalham, vinhos também. Sim, a gente tem uma pequena carta de vinhos, temos alguns espumantes e alguns vinhos brancos, mas todos estão gelados já. Então se a pessoa quiser vir aqui na loja, buscar, quer tomar com a esposa em casa, quer um vinho geladinho, tá ali, já tá pronto. Quer um espumante geladinho, também já tá pronto. Olha só a praticidade, e ainda tem mais, tem os acompanhamentos, as entradas, os aperitivos, hum, que delícia, tem tudo isso aqui na loja também, né Marcelo? É isso mesmo, a gente tem bastante aperitivo aqui, se a pessoa quiser vir, tomar uma cerveja e quiser comer alguma coisinha gostosa, uma coisa diferente, a gente tem. Tem também os kits presenteáveis, que eu achei super bacana, né, kit com bebida, com cerveja, você pode montar também o seu kit. Isso mesmo, esses kits eles vêm em caixinhas, já com copo, com cerveja, aí se a pessoa quiser passar um presente rápido, não tem que entrar no shopping, pegar fila, tem um sacionamento amplo aqui, então entra rápido, escolhe ali, o preço é ótimo, excelente, e leva pro seu amigo. Com certeza, mil vantagens você encontra aqui na Zufa Bebidas e Conveniência. Então Marcelo, convido o pessoal que não conhece a loja ainda, fala do endereço, telefone, que eu tenho certeza que você vai adorar esta loja. Vai adorar sim, a gente tá na rua Blumenau, número 1728. É isso aí, Zufa Bebidas e Conveniência.